E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, eu trouxe aqui pra vocês um encurtador de link extraordinário. Esse encurtador pessoal, que eu vou mostrar aqui pra vocês, estão pagando 4 dólares e 50 centavos. Isso mesmo pessoal, 4 dólares e 50 centavos a cada mil visualizações. Então pessoal, eu vou mostrar aqui ó, o Payout Rates. Ele diz aqui que paga pelo menos 3 dólares a cada mil visualizações. E no Brasil, a sua CPM está de 4 dólares e 50 centavos. Pessoal, 4 dólares e 50 centavos. É um valor muito, mas muito alto. E eu vou mostrar aqui pra vocês, as provas de pagamento que a própria plataforma disponibiliza para você estar verificando. Se você clicar aqui pessoal, vocês vão poder encontrar vários pagamentos, várias provas de pagamento via Paypal, que essa plataforma já fez. E pessoal, eu vou deixar o link aí na descrição, pra vocês estarem logando nessa página que eu estou agora e fazer o cadastro nesse site. Aí muitos de vocês se perguntam, então qual é o saque mínimo para se fazer nesse encurtador? Pessoal, o saque mínimo é de apenas 1 dólar. É isso mesmo pessoal, o saque mínimo é de apenas 1 dólar. É um valor bem baixo em comparação a outros encurtadores que tem como padrão 5 dólares. Ou seja, vocês podem estar vindo tirar, sacar o dinheiro muito mais rápido do que vários encurtadores que você encontrar por aí. Ou seja, vocês vão conseguir ter essa quantia mínima necessária para a retirada muito mais rápido do que se vocês fossem usar outras plataformas de encurtadores. que vocês veem por aí. E pessoal, como eu disse, a forma de pagamento dele é o Paypal. Exatamente, a forma de pagamento dele é o Paypal. E eu vou mostrar aqui na minha dashboard. Olha, eu acabei de criar uma conta nesse encurtador e eu já testei o link. E aqui está mostrando aqui na minha dashboard que a CPM média é de 4 dólares e 50 centavos mesmo. Então pessoal, está recomendado esse encurtador que para vocês que querem ganhar uma renda extra é uma ótima opção. É bom considerar, é bom fazer suas pesquisas e ver o que é melhor para você. Certo pessoal? E é isso pessoal, recomendo que vocês usem. Se você gostou do vídeo, deixe um like aí, que ajuda o canal. Certo? Eu vou estar apresentando vários outros encurtadores aqui, alternativos. Para vocês que gostam de retabilizar seus blogs, seus vídeos no YouTube, no Facebook ou no WhatsApp. Seja qual plataforma você use para divulgar os seus links. Mas que vocês gostam de trabalhar com esse tipo de afiliado. Então, é isso aí pessoal. Comentem aí qualquer dúvida, se vocês já ouviram falar nesse encurtador. Para mim é uma novidade esse encurtador. E a CPM dele também é uma novidade para mim. Porque essa CPM é muito alta. E é isso aí pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí. Valeu! Tchau. Tchau.